Um labrador foi filmado salvando um filhote de cervo que estava preso em um rio. No vídeo, é possível ver o cão nadando até o cervo, o pegando com a boca e atravessando o rio até a margem em segurança. Ele deixa o cervo no chão sem ferimentos. O tutor do cão, que gravava tudo, compartilhou o vídeo, que fez sucesso nas redes sociais. No entanto, não é possível ver se a mãe do filhote estava nos arredores. E você, o que achou do herói de quatro patas?